Aí pessoal, câmera IP Wi-Fi da Darwa, IMO CUE2C, essa câmera aqui ó, funcionando no DVR ou NVR. Procedimento serve para qualquer câmera da Darwa, tá? Pode ser essa aqui ó, a Bullish 2C ou a IMO Cruiser. Procedimento é o mesmo, qualquer NVR ou DVR on VIF. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Nesse vídeo vamos adicionar câmera IP Wi-Fi da Darwa, ou melhor, da IMO, modelo CUE2C, no DVR ou NVR. Pode ser qualquer outro modelo, tá? Da IMO ou Darwa. Na verdade, a IMO é uma submarca da Darwa, que também é dona da Intelbras. O procedimento é simples, a única dificuldade é que o aplicativo, ele é em inglês. Então, é um pequeno detalhe que talvez você que esteja tentando configurar, não conseguiu colocar a sua câmera no DVR. Qualquer DVR on VIF, tá? Ou NVR, o procedimento é o mesmo. Pessoal, quero pedir a sua colaboração, deixa aquele like, seu joinha. Se inscreva no canal, para que você possa estar aí colaborando, contribuindo para o crescimento desse canal. Fique à vontade para deixar suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. A câmera já está configurada, você está vendo a imagem capturada pela própria câmera. Essa câmera aqui, ó. Câmera muito boa. Show de imagem. Vamos aqui para o aplicativo, vou te mostrar como adiciona lá no NVR. Vou usar o NVR da Isma, mas pode ser qualquer outro NVR ou DVR on VIF conectado à internet. A câmera já configurada no aplicativo, o procedimento é o mesmo. Então, vem comigo. Olha aí a imagem ao vivo da câmera, tudo funcionando perfeitamente. Câmera de muita qualidade, tanto imagem quanto áudio. Uma pena o aplicativo não ser traduzido. Vamos aqui nas configurações, canto superior direito. É só clicar aqui, ó. E você vai clicar sobre o dispositivo. Aqui mesmo, ó. Onde está escrito teste, que no caso foi o nome que eu coloquei na câmera. Você vai clicar nele aqui. E agora você vai vir primeiro em device label ou device label. Enfim, não manjo muito de inglês, mas a ideia aqui é te mostrar como você vai adicionar no DVR ou NVR. O pessoal pergunta, qual que é a senha padrão das câmeras da DARWA ou da IMO? Na verdade, ela tem um código de segurança que você vai pegar esse código para poder criar a senha que você vai colocar lá no NVR. Então, vai clicar aqui em device label. Você vai pegar o código da câmera. Só aguardar ela carregar aqui, ó. Tem aqui o QR Code e essa letra aqui embaixo. Safety Code. Vou até salvar aqui. Isso aqui é a informação daquele QR Code que tem na câmera. Caso você perder ou danificar ele e precisar configurar novamente, você tendo o salvo aqui, você consegue através dele. Ok. Já peguei o código aqui. Anotei ele. Você pode tirar um print ou depois pegar na galeria. Volta, tá? Volta aqui uma vez. E vem em device password. Ou seja, vai colocar a senha. Clique aqui. E aqui você vai configurar uma senha para colocar lá no NVR ou DVR. Essa senha precisa ter uma combinação de pelo menos, aliás, de letras e números. E pelo menos oito caracteres. Entre oito e trinta e dois caracteres. Agora, onde entra a questão? Onde está aqui o de password? Você vai digitar o código, certo? O código que a gente acabou de pegar lá. Você observa que ele tem letras maiúsculas e os números. Vai colocar ali certinho aqui, ó. Prontinho, pessoal. Colocou o código de segurança aqui em old password. Colocou a senha. Repetiu embaixo. Tudo certinho. Você vai clicar aqui, ó. É... Aqui em cima. Para confirmar. Ok. Pessoal, removi aqui todas as câmeras. Esse é uma NVR da Ismar. É... Em DVR da Intelbras é um pouquinho diferente. Mas a lógica, onde você vai colocar a senha, É a mesma coisa. Você precisa achar esse local aqui, ó. É... No cabo desse aqui do... Do... Da Ismar, você vai clicar em canal 7. Da RackVision também é igual. Da Giga é um pouco parecido. Da Intel. Você vai entrar lá no local. O local onde você procura, né? Os dispositivos. Então, aqui em canal 7. Já está todos os dispositivos. Que está na mesma rede, né? Câmeras aqui de outros aplicativos. A gente identifica pelo ID, né? Lá no aplicativo também está mostrando. No caso, a câmera aqui da... Da DARWA. É... Final 7, né? Aliás, final 17. Essa aqui, ó. Se caso eu perdi a porta, A porta das câmaras da DARWA e da IMO é... Porta 80. Ok? Então, vamos primeiro nela, né? As demais câmaras é o mesmo procedimento, tá? Só... Aqui, pessoal. Você vai clicar sobre ela, tá? No caso, é o final 17. Vai vir em editar dispositivo. É... A porta das câmaras da IMO e da... É... Da DARWA é, geralmente, porta 80. Os NVR mais modernos já identificam, tá? Caso o seu não aparecer, você vai colocar aqui, ó. Porta 80. Vai deixar tudo igual ao usuário admin. O número de IP. Não vai mexer nada aqui. Tô com a Colom Vivo e tal. Vai colocar apenas a senha. Aquela senha que a gente colocou lá no... O aplicativo do celular. Vou repetir ela aqui, ó. Eu coloquei a primeira letra maiúscula, Se não se eu estiver enganado. Colocar aqui e tal. Clicar em OK. Ela tá mostrando aqui não conectado. Vou esperar ela mostrar conectado. Eu vou voltar e já já eu coloco as demais câmeras aqui. Vou salvar. Vamos ver se ela já tem imagem. Aí, pessoal. A imagem da câmera da IMO aqui no TVR. Deixa eu mudar a posição dela aqui. Aí, tudo certinho. Então, pessoal. Nesse vídeo é isso. Olha aí. A câmera já instalada. Funcionando perfeitamente. Eu vou estar adicionando aqui as câmeras dos outros aplicativos. Já gravei vídeo mostrando como adiciona, né? Câmeras do aplicativo UC, do aplicativo IC. A câmera da Lenovo também. Coloquei aqui no NVR. O procedimento é bem simples. E eu vou ficando por aqui. Espero de coração ter ajudado. Se ficou aquela dúvida, eu deixo aqui nos comentários. Será um prazer estar te respondendo. Os links de câmeras, tanto esse modelo, quanto outros modelos, vai estar aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha aí. Caso você tenha interesse em adquirir, está aqui na descrição. Link de fornecedores de confiança com preço bem bacana. Então, pessoal. Olha aí. Então, resolvemos o problema das câmeras da Inus. Da rua adicionada no NVR ou DVR. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!